Sejam bem-vindos ao canal Mestre das Pedras. Sou Paulo Valle e vou aqui jogar um pouquinho mais de fumaça, de fogo, nesse dilema aí que está acontecendo. Eu fiz um vídeo há uns três dias atrás sobre a venda do Brasil. Muita gente assistiu, deu muito impacto. E, particularmente, uma pessoa que fez os comentários ficou muito insistente nos comentários, dizendo que eu não estava preparado para isso, para aquilo, não sei o quê. E eu fui correr atrás para ver o que estava acontecendo. Está certo? Qual é a realidade? Como eles estão vendendo o Brasil? Eu fui lá. O Brasil vem sendo aparelhado. Há anos, muitos anos, há pelo menos 30 anos aí de aparelhamento no Brasil. Nós temos aqui o governo federal tentando limpar, mas aqui os estaduais têm feito muita lambança, muita lambança. As ONGs todo mundo já conhece. As cooperativas dos garimpeiros, a gente fica reticente, tem muito problema. A cooperativa lá de Arapuanã já está saindo um monte de coisa errada. Os garimpeiros estão trabalhando, feito condenados, não estão ganhando dinheiro, achando ouro, sem ganhar dinheiro. Entendeu? Tem muita tramóia, esse mercado está muito corrompido. E, infelizmente para a gente, essa sexta rodada está com esse cheiro também. Então, eu vou tocar esse ponto. Eu separei algumas coisas para mostrar para vocês, vou mostrar aqui na tela. Está certo? Tem coisa boa, tem coisa ruim. Está misturado. A gente não sabe. Por quê? Porque como vem sendo aparelhado, essas coisas a gente nunca sabe o que acontece. Então, vamos lá. Vou aqui para o canto. Eu vou aqui para essa tela aqui. Para quem não sabe, tudo começou aqui. Nominação de áreas sexta rodada. Você clica. Vem para o formulário. E aqui no formulário está dizendo que precisa de uma entidade propositiva e por quê. Nome da pessoa que assinou o representante, isso não existia. E-mail para contato, telefone de contato, justificativa. Aí vem os processos todos. Antigamente, você simplesmente botava aqui os dados principais. E os códigos e acabou-se. Era assim que era feito. Está certo? Então, deixa eu apagar isso aqui que ficou dois. Então, é mais ou menos isso. Está? Deixa eu voltar aqui. Se você vier aqui no programa de disponibilidade, você vai ver também que eles ficam enrolando o caso. Está? E se você vier para essa página que explica tudo, mostra os prazos todos que estão aqui, olha. Aí você clica aqui como é que pode ser feito. Tem uma aqui, olha. Aqui diz que as empresas podem fazer. Aí você tem que entrar aqui. Quando você entra aqui, você volta para aquela página e você fica em círculo. Por quê? Porque a sexta rodada bloqueou tudo. Os processos normais. O processo da sétima está fechado. Está certo? Está fechado enquanto tiver a oitava aí. Isso já é uma coisa errada. Aí eu fui catar a respeito. E o que nós temos? A única coisa que tem na NM, que está escondida aqui, olha, nesse código aqui, que eu vou deixar para vocês aí na descrição. Esse material aqui, tá? Iniciativa do mercado, atividades, fala da mineração, tá certo? Aí é tudo na NM, mostrando os números, mostrando tudo, né? Mostrando que é importante botar os minérios para fora. Eles estão dando grau de leis, olha aqui as leis, que aprovam e tudo mais. Tudo bonitinho, tá? Ofertas públicas. Estão retomando a quinta rodada. Está retomada aqui. Você não consegue ver as áreas, porque eles não disponibilizaram ainda as áreas, tá certo? E a sexta rodada, teoricamente, 31 do 8. E o que a gente vai pegar ela? Ela que é o meu problema, tá? Ela foi ligada a esse projeto aqui. Projeto Garimpo Legal, Empreendedorismo Verde. Vê bem onde são as áreas. Você viu aquele negócio que houve nessa região aqui do Pará? Polícia atacando, queimando o maquinário de garimpeiro aqui. E no norte do Maranhão, no Mato Grosso. São duas regiões que têm sido muito impactadas. A polícia está atacando direto os garimpeiros nessas duas regiões. E tem um garimpo aí, é um projeto aí, que simplesmente não chegou ao conhecimento do garimpeiro comum. O meu canal é cheio de gente dessas áreas. E ninguém conhece isso. E ele é ligado a cooperativas. A empresas aí que deveriam estar defendendo os direitos. Tem ONGs envolvidas e tudo mais. Escondido. Tem as áreas que estão sendo disponibilizadas. Os garimpeiros já estão lá tentando catucar. E eles estão impedindo de catucar. Por quê? Porque está na mão das cooperativas. As cooperativas estão segurando isso tudo. Então as cooperativas estão usando os nossos garimpeiros, infelizmente. Com o programa que passa. Chegou do nada. A gente não sabe. Eu apanhei para chegar nesse material. Apanhei. Foi difícil chegar nesse material. Está certo? E a gente é. Eu procurei eles. Organização das Cooperativas Brasileiras. ICBM, bio. Está ali. São os órgãos que vão indicar as áreas. Está aqui o material. Eu vou deixar aí para vocês. Quem quiser olhar. Está certo? Muita propaganda. Mas pouca coisa séria. Eu até topei aqui com a Anoro. Que é uma associação. Falaram bem dela. Mas eu ainda não tenho opinião formada. Vou deixar aqui. Não sei se ela vai participar. Dessas. Dessas áreas. Do registro dessas áreas. Mas tem um material aqui da Anoro. É só entrar no site deles. Aqui eu estou tentando. Anoro Garimpo Legal. Aí você aparece alguma coisa aqui. De Garimpo Irregular. Associação do Ouro. Tá? Essa é a página da Anoro. Tem umas cartilhas aqui. Aquela cartilha que vocês viram. Tem essa cartilha. Essa e essa. Três cartilhas. Tá? Olha. Tem mais um aqui. É a mesma? Não. É outro. Eu aconselho vocês entrarem e verem. Região de Itaituba. Tá? Muita gente passando fome em Itaituba. Que precisando trabalhar. E não consegue trabalhar. Tá? Vou até indicar isso aqui. Então. Eu vou deixar o site da Anoro. Vou deixar o link lá. Para vocês terem as suas principais. Esse é interessante. Que ensina como você deve tirar as coisas. Sem correr riscos. Tá? Aqui ensina bastante coisa. Então. Leiam aqui a cartilha. Não custa nada. Tá? Ensina muita coisa. Né? Mas. Vamos seguindo. E o importante. É que. Isso aqui. Esse formulário. Continua estranho. Tá? E o que que eu digo para vocês? Eles vão indicar essas áreas. Né? A disponibilidade vai ser feita. No dia 31, né? 31 do agosto. Vai aparecer o edital. Entrem no edital. Vejam as áreas. E participem. Tá certo? Quanto mais de vocês. Entrarem lá para participar. Menos a gente dá chance deles. Tomarem. Os nossos minérios. Tá certo? Então é isso que eu chamo vocês. Se você é dessas duas áreas. Principalmente. Pará e Mato Grosso. Entra nas áreas que vão ser divulgadas. E participem delas. Querem ajuda? É só me procurar. Que eu faço lá geofísica. Essas áreas tem como fazer geofísica. Tá? E participem dela. E baixem. Aqui na descrição. Esses dois materiais. Esses dois materiais para vocês darem uma olhada. Primeiro esse. Que eu vou deixar registrado. Tá? Passo os olhos neles. O site da Noro. Para vocês baixarem as cartilhas. Tá? A Noro. É só baixar as cartilhas. Para entrar. Ok? Então eu vou deixar isso tudo aí para vocês. Então. Vamos minimizar aqui. E voltar. Hoje é isso que eu tenho para falar para vocês. Tá? Não gostei do jeito como foi feito. Tá? Não deu tempo das pessoas criarem órgãos confiáveis. Está na mão de órgãos suspeitos. Entidades, né? O nome é entidades. Está no nome de entidades suspeitas. Se já tem as áreas definidas, para que o registro das áreas, de dizer que áreas são o que. Tá? E tem tudo cara de fechar o mercado para algumas empresas. São os estados mais corruptos do Brasil. Tá? Pará e Mato Grosso. Dois dos estados mais corruptos do Brasil. Cheios de minérios. Tá? Tem tudo para desconfiar. A época é péssima. Escolheram a época de eleição. Está todo mundo voltado para a eleição. Tá? E... Teve gente aqui no canal. Tá? Muito preocupado com o meu vídeo. Preocupado demais. Canal pequeno. Falando do negócio. E a preocupação foi extrema. Tá? Então... Joga à frente. Estão vendendo os nossos minérios. E o pior... Que essa venda está sendo feita para brasileiros corruptos. Apoiados por ONGs e entidades suspeitas. Tá certo? Ninguém vai tirar isso na minha cabeça. Enquanto eu tiver direito de opinar. Está aí opinado. Tá certo? Então preste atenção nisso. Tá? Esse é o nosso vídeo de segunda-feira. Eu estou lá fazendo minhas quentinhas. E... Se der, amanhã vai sair o vídeo... Se der, amanhã vai sair o vídeo... De... Diária. Tá? Vai sair um pouquinho atrasado. Porque eu vou ter que gravar na própria terça-feira. Então ele vai sair um pouquinho atrasado. Tá? Mas... Seguiu três vídeos. Desculpa não poder editar os vídeos. Tá complicado. Dia dos Pais chegou. E eu tive falta de tempo. Ok? Então, ó. Entra no nosso grupo de mentoria. De rifa de mentoria. E entra nos dois links que eu falei. Baixa as cartilhas. Que é muito interessante. Tá? Aproveita o que tem de bom. Nessa história toda podre. Ok? Até mais. Tchau. Tchau.